As avaliações DI, das disciplinas 100% interativas, que agora tem aula ao vivo, estão disponíveis para vocês fazerem, né, pessoal? Vocês já estão sabendo, façam essas disciplinas, façam essas provas logo, né? Eu sei que o prazo dela está grande, mas o que acontece? Essa é a penúltima semana de aula, a próxima semana é a última, depois a gente vai dar prova para vocês. Então, para não acumular matéria, né, eu aconselho que vocês já façam logo. No primeiro dia teve um problema de identificação, identificação de foto, sei lá que rolo que deu, mas já resolveram esse probleminha aí, foi um gap do sistema, mas já está tudo bem. Na semana do dia 30, se eu não me engano, de novembro, que é uma segunda, e primeiro de dezembro, que é uma terça, nós vamos deixar disponíveis as provas para vocês lá no AVA. Dois dias, olha a mamata, para que vocês façam a prova. Então, pessoal, aproveite esse período de aula online, que se Deus quiser já vai se encerrar, e aproveitem para não ficar em DP em nenhuma matéria, pessoal, porque quem sabe, né, quem já está aqui há algum tempo, né, no caso vocês, porque vocês já são veinho de guerra, todo mundo já está nos semestres mais avançados, está mais fácil, estão mais fáceis as provas online do que presencialmente, né, presencialmente tem toda aquela tensão, né, que vocês ficam todos desesperados, e aí eu vou lá, faço seis tipos de prova, que eu gosto dessas torturas, né, seis tipos de provas, e fica mais difícil, né, de ter uma nota boa. Aqui, uma provinha só, fica dois dias disponível, e vocês conseguem consultar a VADMECO, enfim. Então, pessoal, tem gente ainda ficando de DP, ficando de nota vermelha, então, não façam isso, né, se esforcem para vocês conseguirem uma nota boa. E também, né, se tem alguma coisa que dá para extrair dessa pandemia, de bom, né, nas aulas online, é que a gente consegue dar bastante conteúdo. E pensando nisso, na próxima aula, eu vou fixar com vocês os pontos da prova, eu vou fazer, tipo, várias temáticas aqui para poder relembrar os pontos mais importantes da nossa matéria, matéria, porque é uma matéria que, claro, que nem todo mundo tem afinidade com direito administrativo, mas ela é importante para a prova da OAB. Então, eu vou fixar aqui os pontos de administrativo 1, né, que é essa nossa regime jurídico administrativo, e vou fixar, ó, estudem essa última aula aqui, que vocês vão ter sucesso na prova. Aí, os pontos que eu pedi para vocês na prova, quer dizer, os pontos que eu pedi, os pontos que eu comentar na aula que vem, a gente vai fixar para a prova, combinados? Vou até deixar aqui, que na aula que vem a gente vai fazer isso, para quê? Vocês aproveitam e reciclam, e a gente já fixa os pontos aí, a nossa prova vai ficar mais simples. Combinado, então? Vamos para a nossa aula de hoje, nossa penúltima aula. Olha que bonitinho aqui na sala de aula, eu adorei esse efeito de tela aqui, eu achei muito bonitinho. Ah, que meigo! Vamos lá, então! Vou deixar disponível para vocês esse materialzinho aqui, para que vocês tenham no APA, tá? Aqui foi o que a gente tratou na aula passada, que foram as licitações, deixei o quadrinho aqui para vocês. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre os contratos administrativos. Eu estou ouvindo alguém chorar aqui, vamos lá, vamos lá. Espera aí, só um minutinho, gente, que eu estou aqui, espera aí que eu já vi. Obrigado. Olha eu falando sem microfone. Coloquei o filho da minha irmã aqui para dentro da sala de aula, para ver se ele para de ficar miando e acordando todo mundo aqui no prédio. Vamos lá. Deixa eu compartilhar novamente aqui. E, mente Buda, para eu não ficar estressada, que tem uma coisa que eu sei fingir que eu sou paciente. Eu não sou. Olha lá, vamos lá, contratos administrativos. Contextualizando o tema, na aula passada nós falamos de licitações, né? Licitações, uma matéria dentro do regime administrativo, que vai dizer que a administração pública, em regra, ela não pode gastar o dinheiro com quem ela quiser. Ela precisa fazer uma ampla concorrência para que seja escolhida a proposta mais vantajosa para a administração. Finada, terminada, concluída essa licitação, o que vai surgir dela? Um contrato administrativo. Essa empresa que venceu a licitação, ela vai poder contratar com o poder público. E olha só, é essa a aula de hoje, pelo menos parte da aula de hoje. E esse contrato administrativo não é um contrato comum que a gente aprende em direito civil. Nós vamos ter algumas cláusulas exorbitantes, algumas diferenças que não acontecem na órbita civil. E por que isso, né? Graças à supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Os contratos administrativos, eles têm ou no polo ativo, ou no polo passivo, ou às vezes nos dois polos, como no caso dos consórcios administrativos, vamos ter o poder público. E o poder público, pessoal, é o poder de todos nós. Então, nós temos uma supremacia frente ao particular. Diante disso, nós vamos ver que os contratos administrativos, eles têm peculiaridades que dão a ele mais vantagens. Mas é assim, essas vantagens são pré-determinadas, pré-definidas e aceita quem quer. Ninguém é obrigado a contratar com a administração, né? O contrato está lá, ninguém é obrigado a participar da licitação. É bom participar com o poder público? Sim. Pois não? Estou tendo aula. É bom contratar com o poder público? Sim, é muito bom contratar com o poder público. Porém, tem que se submeter a esse contrato administrativo que vão ter cláusulas que beneficiam a administração pública. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, desse tema que é tão recorrente nas provas. Peço para que vocês me avisem caso desapareça a tela ou minha voz fique igual de um robozinho. Porque nunca se sabe, né, galera? Ai, está caindo tudo aqui. Calma o celular. Vamos lá. Deixei ele bem no cantinho carregando. Vamos lá. Então, o que é o contrato administrativo, né? Enquanto o contrato administrativo, ele vai ter lá no polo ativo ou no polo passivo a administração, até aí a gente não tem muita diferença, salvo que a administração, ela vai ter mais prerrogativas do que o particular. Então, o contrato sempre vai ser um acordo de vontades. Nós vamos ter vontade de participar e vontade de contratar. Então, no começo não muda nada, ó. São acordos de vontade entre a administração pública e terceiros. Esse terceiro pode ser particular ou um outro poder público. E eles são regidos por normas de direito público específicas. Vamos ter norma de direito privado? Sim, mas nós vamos ter algumas normas que beneficiem a administração pública. Quais são as características desse contrato? Eu deixei aqui os artigos referentes, né, que estão todos lá na lei de licitação, porque a lei de licitação também vai tratar sobre contratos. Primeiro, ele é um contrato formal, escrito, assinado, datado e publicado. Todos têm que ter, todos têm que saber da lisura desse contrato. Então, ele é público, já que ele é de todos nós, da administração, ele é público, né? Nós temos uma exceçãozinha para contrato verbal. Verbal é aquele contrato de pronto pagamento, pronto recebimento de até 4 mil reais, que está lá no artigo 60, parágrafo único, lá da lei 8666, número da besta, lei da administração, 866666, olha lá, e aí, olha só, 4 mil reais para a administração pública é um troquinho, né? Então, eu posso dispor desse dinheiro com um contratinho verbal. Ai, que bonitinho, 4 mil, tá ali filhinho, 4 mil vai comprar um pãozinho, mais ou menos isso. E aí, extrair ali da lei o seguinte, é nulo, e de nenhum efeito contrato verbal com a administração, salvo de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquela de valor não superior a 5% do limite estabelecido no artigo 23, inciso 2, da linha A, desta lei, feitas em regime de adiantamento. Então, a única exceção que eu tenho é o contratinho lá de pronto pagamento, né? É até 5% do limite que vai dar 4 mil reais. Outra característica, então, primeira característica, regra, contrato tem que ser escrito, contrato bonitinho. E esse contrato escrito é um contrato de adesão. Poxa vida, o que que é um contrato de adesão? Contrato de adesão, gente, era pra ser exceção, mas é regra, né? O que que é um contrato de adesão? É aquele contrato que vem pronto, ele já tá com as cláusulas todas estabelecidas, e a única coisa que a gente pode fazer é aceitar ou não. Não tem como discutir cláusula. Contrato de adesão é aquele que não se discute cláusula. Veja que interessante, que era pra ser exceção, mas é regra. O Código Civil vai falar, né, sobre o princípio da Pacta Sum Servanda, que vai dizer, contrato faz lei entre as partes. O que eu, por exemplo, contratar com vocês, vai fazer lei entre nós. Por quê? Porque nós discutimos as cláusulas, nós estabelecemos limites, nós estabelecemos direitos e deveres. Então, já ouviram falar que o combinado não é caro? Mais ou menos isso nos contratos civis. Mas o que a gente vê atualmente é uma contratação em massa, né? A massificação das relações de consumo. Então, todos os contratos que a gente vê por aí, a gente não consegue discutir nada. Por exemplo, tenta discutir lá com a empresa de telefonia como que vai ser distribuída a internet. Fala assim, olha, tudo bem, eu vou pagar 130 reais por mês na minha internet, mas é assim. O dia que não tiver internet, que a internet cair, eu quero que vocês descontem um dia na minha mensalidade. Quando eu for viajar, eu quero que vocês não cobrem o valor que eu não usar. E pá, tá, tá. Imagina um monte de poréns que a gente coloca na hora de contratar um serviço. Será, pessoal, que eles vão acabar com a gente disser? Não, né? Eles vão falar, olha, não dá. Nosso é assim, pronto, acabou. Esse daqui é o tal do contrato de adesão. Ou você aceita, ou você não aceita. Não tem muito pra onde correr, né? Mas a regra seria que a gente poderia discutir as cláusulas, né? Essa seria o melhor dos mundos. E no contrato administrativo, já vai, a regra é que o contrato é de adesão. Por quê? Ele tá pronto e acabado e a gente aceita ou não. Olha ali. O contratante não pode modificar as cláusulas do contrato administrativo, que já foi definida desde o edital. Lembra lá no edital que publicou-se pra chamar o pessoal pra licitação? Lá no edital já tava escrito qual seria o contrato futuro que a empresa que ganhasse a licitação levaria. Já tava estabelecida todas as cláusulas lá, inclusive as cláusulas exorbitantes, que nós vamos falar daqui a pouco, que vão causar um desequilíbrio no contrato. C, terceira característica do contrato administrativo. Aqui, intuito persone ou contrato personalíssimo. Não podia deixar de ser, né? Porque já que tem um concurso prévio, uma licitação prévia, A administração pública, respeitando o princípio da isonomia, ela só pode contratar com quem venceu a licitação. Senão não ia ter razão pra se fazer uma licitação se não fosse contratar com o vencedor. Olha lá. A administração contrata com o vencedor. Será admitida a subcontratação nos termos do artigo 72 da lei pra parte da obra e do serviço. Então, pode ser, pode o contrato autorizar, pode, né? A subcontratação. Eu contrato com o poder público, venço a licitação, mas existe uma parte na obra que eu não faço. Então, eu posso subcontratar. Não preciso entregar o serviço total. Mas isso tem que estar lá disponível. Previamente no contrato. Aqui, essas aqui são as partes importantes pra nós, porque é o que há de diferente no contrato administrativo. São as tais das cláusulas exorbitantes. Olha lá. Cláusulas exorbitantes. São cláusulas desproporcionais, já que exorbitantes, né? Deixa eu deixar até bem destacado. Cláusulas desproporcionais no contrato. Olha lá. São cláusulas desproporcionais que nos contratos particulares seriam tidas como abusivas. Seriam tidas como abusivas. Olha eu esquecendo o plural. Porém, em razão da prerrogativa da administração. em razão da supremacia da relação em relação aos particulares, são permitidas. E elas estão dispostas no artigo 58 da lei 8666, né? Que está de leitura obrigatória. Eu coloquei o exemplo aqui. Alteração ou extinção unilateral do contrato. Quando a gente vai comparar, né, um contrato com a administração pública com um contrato com o direito do consumidor, a gente ia dizer que esse contrato é totalmente nulo, porque só tem cláusulas visando a administração pública. Mas, nós não podemos esquecer que a administração pública, ela tem supremacia sobre o particular. Então, ela pode sim ter cláusulas exorbitantes. A lei autoriza. Então, não pode esquecer, né, o dia que vocês forem advogar para alguma empresa, para alguma empreiteira, contra a administração pública. Lembrar que a administração pública tem, sim, a prerrogativa de trazer algumas cláusulas que são próprias para trazer uma vantagem especial para ela. Observação. A administração pode fazer acréscimos e supressões no contrato até 25% em caso de reforma. E essa porcentagem subirá, ó, até 25%. E em caso de reforma, essa porcentagem subirá até 50%. Imagina só, imagina só que situação, né? A administração, ela pode fazer um acréscimo de 25% até 50% no contrato. E aí, a gente tem que aceitar isso, né? Esse que é a exorbitância, né? E muitas vezes vai dizer que não vai ter uma contraprestação. Olha que sacanagem, né? Mas, é um bom pagador a administração pública. Por isso que o pessoal quer contratar com a administração pública. Não quero ninguém falando, ah, mas tem caixa 2. Não, não sei. Vamos falar o que está na lei aqui. Depois, manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. O particular terá direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. De maneira que, alterado uma condição, esse particular poderá solicitar alteração contratual visando manter o equilíbrio. Se aplica na hipótese do artigo 78, inciso 15. Caso do atraso do pagamento por mais de 90 dias, salvo, né? Salvo. Não. Caso do atraso do pagamento por mais de 90 dias, salvo caso fortuito e força maior. Olha só. Vamos ver o artigo 78. O atraso superior a 90 dias do pagamento devido pela administração, decorrente de obras, serviços ou fornecimento de parcela destes, já recebido ou executado, salvo em caso em calamidade pública, grande perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ou contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. Então, isso, fazendo um raciocínio inverso, se eles pararem de pagar, ainda o contratado é obrigado a trabalhar mais 90 dias sem receber. Olha uma cláusula exorbitante. Ficar trabalhando 90 dias sem receber, triste, né? E ainda não vai ter essa opção em casos de calamidade pública. Depois, mais uma cláusula que exorbita. Teoria da imprevisão. Na teoria da imprevisão, né? Ocorre quando? No curso do contrato, eventos excepcionais e imprevisíveis desequilibram a equação econômico-financeira do contrato. E aí, esses eventos excepcionais, a gente chama de motivo de caso fortuito ou força maior, né? Fato que pode ser do homem ou fato da natureza. Estourou uma barragem, fato do homem, né? Calamidade pública como uma pandemia. São casos fortuitos e força maior. Depois, nós temos fato do príncipe. Peraí só um segundinho, gente. Oh, mas você é chato ainda mais. Vai. Chatão. Oh, meu Deus. Perdão, perdão. Deixa ele gritar o tanto que for. Ui, derrubei tudo. Fato do príncipe. Olha que nome bonitinho. É o fato geral do poder público que afeta o contrato, apesar de não se direcionar especificamente a ele. Vamos pensar num contrato municipal e haja um aumento exorbitante de ICMS, que é estadual, né? Ó, exemplo, aumento do imposto de importação. Ai, não, aquele já usou outro. Imposto de importação que afetará o preço dos produtos importados, usados na execução dos contratos. Então, o fato do príncipe desequilibra o contrato, mas não teve culpa aquela administração que contratou. Vamos lembrar assim, foi outra. Quando perguntarem acerca do fato do príncipe. Fato da administração. No fato da administração, é toda ação ou missão administrativa que se dirige e incide direta especificamente sobre o contrato, retardando ou impedindo a sua execução. Nesse caso aqui, é a própria administração que contrata. Exemplo, atraso do poder público na entrega do imóvel para a realização de uma obra contratada com um particular. Então, fato do príncipe, fato da administração. É a própria administração. Sujeções ou interferências imprevistas. Descoberta de um óbice natural ao cumprimento do contrato. Exemplo, descoberta de um lençol freático no terreno em que a obra será construída. Deixa eu pegar aqui a nossa lei de licitações e contratos para a gente dar uma olhadinha no artigo 78. Cadê você? Eu deixei aqui no esquema a provinha da OAB. Já vou mostrar para vocês. Só falta o meu computador abrir aqui. Enquanto ele abre, vou continuar aqui. E aí Nada ainda? Bom dia, professora Marisa. Oi, tudo bom? Deixa eu só achar uma leizinha aqui que eu estou complicando aqui. Bom dia, tudo bem? Tudo. É só para elogiar esse fundo que você colocou na sua imagem. Ficou bem legal, viu? Obrigada. Aqui eu queria enganar vocês que eu já estava em sala de aula, pô. Ficou muito legal. Obrigada. Vamos. O Teams. O que eu acho mais legal é minha cara de tacho quando não funciona o Teams. Vamos lá. Cadê o artigo 78? Contratos. Olha lá. Olha lá. Na lei, o que ele vai trazer sobre os contratos administrativos? Os contratos administrativos que trata essa lei, regulam-se pelas cláusulas e pelos preceitos de direito público. Supremacia do interesse público sobre o interesse particular, aplicando supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e das disposições do direito privado. Está dizendo assim, ó, contrato administrativo é um contrato como qualquer outro, porém, nós vamos ter algumas cláusulas exorbitantes que fazem com que ele tenha uma peculiaridade diferente, né? Já que é peculiar, né? Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições de sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações, responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta que se vinculam. Não vamos ter surpresa. Desde sempre, o contratante vai saber que a administração vai ter superioridade no contrato. Aqui, os contratos decorrentes de dispensa ou inexigibilidade de licitação devem atender os termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta. Lembra que pode existir a dispensa ou inexigibilidade de licitação em casos previstos de forma taxativa na lei, quando a licitação é inviável ou quando eu já tenho um contratante que eu preciso e só aquele contratante tem o que eu quero, né? São cláusulas necessárias a todo contrato, né? O objeto do contrato, seus elementos característicos, o regime de execução e a forma de fornecimento, preço, como que vai pagar, os prazos de início das etapas de execução, conclusão, de entrega, observação do recebimento definitivo, o crédito pelo qual correrá a despesa com a indicação e classificação funcional prática da categoria econômica, garantias oferecidas para assegurar sua plena execução quando exigidas, o poder público pode exigir uma garantia, os direitos e responsabilidade das partes e as penalidades cabíveis. Nós vamos ver que tem penalidade se não cumprir o contrato. As causas de rescisão, o reconhecimento dos direitos da administração em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77, vamos para lá já, as condições de importação, vinculação, ó, isso é importante, vinculação ao edital de licitação ou a termo que dispensou ou exigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor, então vincula, o que está no edital faz lei aqui, já que o contrato é de adesão, a legislação aplicável à execução do contrato, a obrigação do contratado de manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e classificação exigidas na licitação, o contratante é obrigado a manter a lisura da sua pessoa jurídica ali, enquanto durar o contrato, se está pedindo para ele não ter nenhuma dívida tributária, ele tem que manter isso durante todo o contrato, 30 anos de contrato, 30 anos aqui. Vamos lá, mais para baixo um pouquinho, para a gente ver alguma, eu quero mostrar alguns pontos da lei interessante para vocês, aluguel de equipamentos, aí vai tratar de algumas peculiaridades, né? Formação do contrato, está lá para os 70, aqui, na alteração dos contratos, isso que é importante, né? Ó, algumas alterações do contrato aqui, que estão na lei de licitações e contratos, mas que, na verdade, não acontecem na lei privada. Os contratos regidos por lei, por esta lei, poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos, unilateralmente pela administração. Olha a peculiaridade. Quando houver modificação do projeto, das especificações, aí aqui está mostrando quando a administração pode, de forma unilateral, alterar. Imagina se acordar de manhã, você empresário e descobrir que a administração, de forma unilateral, está alterando o contrato, né? Deve ser difícil. Tá, o que mais? Execução dos contratos. O contrato deverá ser executado, ó, na hora de fazer a obra. A lei, ela é tão certinha que nem parece os contratos de administração que a gente vê por aí, né? Que largam obras pela metade, né? Trocou gestão, o contrato parou, né? O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avançadas e normas dessa lei, respondendo cada uma delas pela consequência da inexecução total, ou parcial. Cabe à administração fiscalizar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade nos serviços, a execução deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração. Beleza, é mais para baixo que eu quero chegar no fato do 78. Aqui, a inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. constitui motivo para a rescisão do contrato. O não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos. A lentidão no seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade de conclusão da obra, do serviço, do fornecimento. O atraso injustificado, paralisação da obra, do serviço, sem justa causa e prévia comunicação, administração. A subcontratação total ou parcial, a associação do contrato com o outrem, lembra que ele é personalíssimo. A cessão ou a transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital. Deixa eu achar aqui. A suspensão de sua execução por ordem escrita da administração, por prazo superior a 120 dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação, na ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independente do pagamento obrigatório de indenização e contratualmente imprevistas, desmobilizações, imobilizações e outras previstas, assegurando o contrato nesses casos. O contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que haja normalizada a situação. Essa aqui que é a mais legal. O atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração, decorrente de obra, serviço ou fornecimento, ou parcela desses, já recebidos ou executados, salvo em casos de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurando ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizado. Então, anotem essa peculiaridade aqui. A administração, na maior cara de pau, ela coloca na lei que ela pode ficar até 90 dias sem pagar e isso não suspende o contrato. E se for em causa de guerra e calamidade pública, piorou. Aí ela pode ficar mais. Ela pode que... Ela está normalizando o calote. Normalizando o calote. Olha só. Vamos lá para baixo aqui. sanções, né? Aqui nós vamos ter as sanções administrativas aplicadas ao contratante. A partir do artigo 86, olha só. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração, ó, unilateral, poderá garantir da prévia defesa aplicar ao contratado as seguintes sanções. Advertência, multa na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, suspensão da participação e licitação, declaração de inidoneidade para licitar. Declara que essa empresa é inidone, ela não pode mais licitar. Olha só as penalidades, então, pela falta de execução do contrato. Também tem crimes que podem... que podem ser já aqui na execução do contrato administrativo, ó. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses em lei ou deixar de observar as formalidades pertinentes. Aqui, ó, o sujeito ativo do crime vai ser o administrador público. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, né? Pena. Ah, peninha. Detenção de 3 a 5 anos, né? Detenção não cabe em regime fechado, só inicial fechado, só semiaberto e aberto. Frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Pena de 2 a 4 anos. Aqui é, na hora de entregar o contrato, ter alguma fraude que faça com que a pessoa que ganhou não receba o contrato. Patrocinar direto ou indiretamente, aqui também é o administrador, sujeito ativo. Patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração, dando causa a instauração de licitação ou a celebração de contrato, cuja invalidação viera a ser declarada pelo poder judiciário. Aqui, né, pode ser, tanto faz o sujeito ativo administração ou a própria empresa, né, já tem um contatinho ali e fala assim, vocês não estão precisando de contraipar isso aqui com a administração? Aí, né, como que eles fazem? Eu te dou um valor e você me contrata aqui, né? Vocês não estão precisando de uma caneta que acende luzinha na ponta? Mais ou menos assim, né? Coisa que não precisa e eles estão querendo para fim próprio, né? Pena, 6 meses a 2 anos. Menor potencial ofensivo. Maravilha. Então, aqui já vai tratar dos crimes, dos contratos, vai ter o procedimento judicial, vamos ver. Os crimes definidos nessa lei são de ação penal pública incondicionada, então nunca vai ter representação ou queixa, cabendo ao Ministério Público promovê-la. Qualquer pessoa poderá provocar para efeito dessa lei a iniciativa do Ministério Público, fornecendo por escrito. Aqui o procedimento, os recursos. Aqui daqui é o recurso da licitação. Tá, maravilha. Então, desta lei aqui é o que a gente tinha para tratar de contratos. Deixa eu só mudar a lei aqui que eu queria mostrar para vocês essa leizinha aqui de administrativo que sempre cai na OAB. E eu lembro de um... Eu já vou fazer essa pergunta aqui que foi de um exame oral da magistratura que tratou disso. O que é isso aqui? Que lei é essa? É a lei 8.429 que é a lei de improbidade administrativa. Improbidade. Improbo. Aquele que não é probo, que não é honesto. Improbo. Veja, né, e até vale lembrar sempre que a administração pública ela quer aqueles cinco princípios, cinco princípios do artigo 57 para quem está lá na administração. Eu quero que cumpra a legalidade, eficiência, limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu quero que as pessoas que trabalhem na administração pública, os administradores, por exemplo, eles sejam morais, eles sejam eficientes e eles sejam honestos, né? Improbo significa aquele que é desonesto. Essa lei de improbidade administrativa e quando a gente fala, por exemplo, de crimes de improbidade, a gente precisa saber que de crime aqui não tem nada. Por quê? Porque não é uma lei penal, é uma lei administrativa. Então, as sanções que vão existir aqui não são de cunho penal, são de cunho administrativo. E são três atos de improbidade que existem. Eles vão estar no artigo 9, 10 e 11 dessa lei. Vamos ver aqui quais são os atos. Então, a lei de 92 dispõe sobre sanções aplicáveis aos agentes públicos, no caso de, um, enriquecimento ilícito no mandato, cargo, emprego, função pública, direta, indireta ou fundacional. Então, vamos ter enriquecimento ilícito, dano ao erário e descumprimento dos princípios. Vamos lá. Atos de improbidade, quem pode praticar? Praticados por qualquer agente público, qualquer pessoa que estiver exercendo a função pública. E olha como a lei, ela vai abranger esse tal agente público. Quem que age em função pública? Pode ser servidor ou não, ele pode só estar numa função pública, por exemplo, jurado, mesário, né? Contra? Contra quem? Onde tiver dinheiro público. A administração direta, indireta ou fundacional. Então, aqui, União, Estado, Município, DF, Autarquia, Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista. Qualquer dos poderes da administração, do Estado, União, Município, Território. O Brasil não tem território, mas a Constituição autoriza a criação de território de empresa incorporada ao patrimônio público, de entidade cuja criação, custeio, erário, haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio da receita anual. Serão punidos na forma dessa lei. Olha só, reputam-se agente público, ou seja, quem que é o sujeito passivo para o efeito dessa lei? Todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura, vínculo, mandato, cargo, emprego, função, mencionado no item anterior. a disposição dessa lei são aplicáveis no que couber aquele que mesmo não sendo agente público, olha lá, o partícipe, induz ou concorra, partícipe ou coautor para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma. vamos lá, vamos ver quais são esses atos de improbidade. Primeiro, é o artigo 9, a gente vai do mais grave para o menos grave. O que é um ato de improbidade? Constituir ato de improbidade importando enriquecimento ilícito, então o primeiro ato de improbidade é enriquecimento ilícito, ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas nessa lei. Notadamente, aí aqui a lei de improbidade ela vai dar alguns exemplos, não é taxativo, alguns exemplos acerca do enriquecimento ilícito. Lembrando, o que é enriquecimento ilícito? é ficar rico? Olha aqui o nome enriquecimento, é ficar rico? Não. Enriquecimento significa você ter um dinheiro que não é seu, você acrescentar ao seu patrimônio algo sem a devida contraprestação, você recebeu uma gorjetinha aqui que você não fazia jus e você só recebeu porque você ofereceu uma vantagem, você colocou a máquina pública fora do que é, ela pertence. Olha, vem aqui que eu te ajudo já que eu tenho poder. Você tem que usar o poder em prol da coletividade e não para entender interesses próprios. É por isso que se pede tanto a declaração de patrimônio das pessoas já que não posso ter enriquecimento sem causa e enriquecimento é um real a mais do que você merece. essa que a lei diz. Então, qual que é esse ato de improbidade afinal? Receber para si ou para outra em dinheiro bem imóvel ou imóvel ou qualquer outra vantagem econômica direto ou indireto a título de comissão porcentagem gratificação ou presente de que tenha interesse direto ou indireto que possa ser atingido ou parado por ação ou omissão de comissão do agente público. Importante a gente lembrar o seguinte, deixa eu ir para o código penal. Importante a gente lembrar aqui que esses atos de improbidade eles estão aqui e eles vão ter uma uma sanção administrativa mas na nos crimes contra a administração pública nós temos também a parte criminal uma improbidade administrativa pode também caracterizar uma infração penal deixa eu dar um exemplo para vocês aqui exigir exigir para si ou para outra indireto ou indiretamente ainda que fora da função ou antes de assumi-la mas em razão dela vantagem indevida aqui eu estou exigindo um dinheiro olha eu sou delegada de polícia e eu quero que você me pague tanto porque senão eu vou te fritar aqui no inquérito policial olha só eu estou usando da minha função então nossa olha o tamanho da garrafa então como eu estou querendo dizer aqui que os atos de improbidade eles vão ter uma sanção administrativa muitas vezes também o ministério público pode entender que trata-se também de uma ação penal só para fazer esse parâmetro aqui com vocês perceber vantagem econômica perceber ok sempre eles estão recebendo alguma coisa utilizar em obra ou serviço particular isso acontece muito olha veículos ou máquinas ou bem material de qualquer natureza de propriedade à disposição de qualquer das entidades mencionadas bem como o trabalho de servidores públicos empregados ou terceiros contratados por entidades olha só o bacaninha do administrador né fala chega lá alguém e fala o que tinha emprestado um trator da prefeitura para fazer uma terraplanagem não sei o nome terraplanagem lá no meu terreno ah pode levar não pode não isso é um ato de improbidade ou designa funcionário seu da prefeitura para fazer campanha aqui para determinada pessoa não pode né eles estão ali para cumprir a função pública trator as pessoas e não para servir interesses particulares é ato de improbidade então olha só tem quantos incisos 12 incisos trazendo aqui para nós de forma exemplificativa do artigo nono o ato de improbidade que vai que vai ser ato de improbidade do enriquecimento ilícito então primeiro enriquecimento ilícito já já nós vamos ver o que acontece com essas pessoas depois ato de improbidade que causa lesão ao erário acabou o dinheiro tirar um pouco do dinheiro qualquer ação omissão aqui eu tenho elemento subjetivo doloso ou culposo que enseje perda patrimonial desvio apropriação mal brandamento de lapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo primeiro vejam olha aqui cadê aqui no ato de improbidade ele não está falando de elemento subjetivo aqui sim aqui eu tenho que ter dólar ou culpa e aí qual que é esse causa a lesão ao erário facilitar ou concorrer de qualquer forma para incorporação ao patrimônio do particular pessoa física rendas verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial passa a mão no dinheiro público permitir ou concorrer para que pessoa física privada utilize bens rendas verbas ou valores integrantes do acervo doar a pessoa física ou jurídica bem como a ente despersonalizado rendas verbas ou valores permitir ou facilitar a alienação permitir ou facilitar a aquisição de bens ou serviços olha só aqui está causando dano ao erário é um dinheiro que estava na administração ou ela deixou de ganhar também é um rol exemplificativo e aqui a gente vai ter 21 21 exemplos por fim ah não tem mais aqui constitui ato de improbidade administrativa qualquer oção ou missão para conceder aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e aqui isso é importante os atos aqui do 11 constitui ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública em qualquer ação ou missão que viole os deveres de honestidade imparcialidade legalidade e legalidade às instituições aqui eu tenho o ato de improbidade que atente aos princípios da administração todo o regime administrativo que a gente aprendeu legalidade impessoalidade moralidade olha lá praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições negar publicidade de atos oficiais frustrar a licitude de concurso deixar de prestar contas revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial do teor da medida política ou econômica capaz de afetar o preço da mercadoria descumprir novas relativas a celebração fiscalização e aprovação de contas de contas da administração com entidades privadas deixar de cumprir a exigência de requisitos da acessibilidade transferir recurso à entidade privada em razão da prestação de serviços na área de saúde sem prévia celebração de contrato convênio quais são as penas para os atos de improbidade independentemente das sanções civis penais e administrativas previstos na legislação específica ou seja o ato de improbidade também pode ser penal pode ser civil para poder devolver o dinheiro o administrativo para perder o cargo está o responsável pelo ato de improbidade sujeito a seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do ato então pode ser uma duas ou todas as penalidades primeiro na hipótese do artigo nono no artigo nono perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio ressarcimento integral do dano que a gente teve enriquecimento ilícito quando houver perda da função suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos isso aqui é a morte do político pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direto ou indiretamente ainda que por intermédia de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de dez anos no dez dez causou dano ao erário o que vai acontecer ressarcimento integral sempre vou devolver dinheiro perda dos valores acrescidos se ocorrer se ocorrer se decorrer dessa circunstância perda da função pública suspensão dos direitos políticos vejam que aqui é um pouco menos de cinco a oito aqui é de oito a dez de cinco a oito pagamento de multa de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ainda que por intermédio de pessoa jurídica pelo prazo de cinco anos aqui é dez vejam só não está falando de prisão nem nada então mais uma vez reforço que essa lei não é penal na hipótese do onze feriu algum ato de princípios o ato dele feriu os princípios da administração devolvo todo o dinheiro ressarcimento integral do dano se houver né se houver esse às vezes só negou publicidade de um ato perda da função pública suspensão dos direitos dos direitos políticos por três anos pagamento de multa até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente proibição de contratar com poder público pelo prazo aqui ó três anos na hipótese do 10A que foi acrescido né perda da função pública e dos direitos de cinco a oito anos na fixação das penas o juiz levará a extensão do dano causado vamos ver aqui declaração de bens procedimento administrativo essa lei é pequenininha e cai na OAB então existência do ato mais pra baixo aqui eita aqui eu tenho disposições penais constitui crime a representação por ato de improbidade contra o agente público terceiro quando o denunciado sabe inocente perda da função pública aqui da prescrição essa parte aqui toda a prova da OAB que aparece improbidade administrativa vai falar da prescrição o que que é isso qual que é o prazo que se tem para investigar os atos né do artigo 9º 10 10 a e 11 né as ações destinadas a levar efeito as sanções previstas nessa lei podem ser propostas olha lá eu prescreve em até cinco anos do ato não do término do exercício do mandato de cargo em comissão ou função de confiança então eu tenho cinco anos de quando do término do mandato dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para falta disciplinar disponíveis com demissão a bem do serviço público nos casos de exercício de cargo ou emprego aí eu vejo lá na lei de processo administrativo em até cinco anos da data da apresentação administração da prestação de contas então aqui aquela prestação de contas cinco anos da prestação de contas beleza aí eu quero mostrar para vocês a publicação entrou em vigor na data da publicação no TV vacácio aí eu quero mostrar para vocês que na UAB pediu essa leizinha aqui deixa eu mostrar que exame que é esse de 2019 a gente está em 2020 há um ano pediu em 2019 e também pediu essa lei de improbidade em 2017 a cada dois anos está pedindo essa lei então em 2021 vão pedir de novo né vamos ver o que eles estão dizendo aqui nessa lei em 2016 em 25 de novembro de 2016 o Ministério Público ajuizou ação civil pública de improbidade administrativa exclusivamente em face da sociedade empresária veloz limitada e seu antigo administrador Marcelo por infração do artigo 10 artigo 10 que que é mesmo dano ao erário em decorrência de haver o beneficiado por dispensa indevida de licitação e contrato de compra e venda de veículos oficiais para a Assembleia Legislativa firmado em 3 de abril de 2010 pela autoridade competente deputado estadual cujo mandato terminou em 2011 então olha só a gente acabou de ver lá na lei ai meu Deus esse negócio aqui me atrapalhando ixi não estou conseguindo ver deixa eu tirar isso aqui para ver não vai no curso da fase probatória restou demonstrado que a dispensa foi efetivamente indevida bem como caracteriza achei peraí não é aqui aqui prescrição até 5 anos do término do mandato então 5 anos do término do mandato 31 de janeiro 31 de janeiro 2012 2013 2014 2015 31 de janeiro de 2016 é a prescrição que a gente acabou de ver ó em 25 de novembro então já passou 10 meses que está prescrito isso aqui vejam como cai aqui né então primeira tese é prescrição de acordo de acordo com o artigo 23 1 5 anos do término do exercício o término do exercício 31 de janeiro prescreveu em 31 de janeiro de 2016 e ele entrou em 25 de janeiro de novembro prescrito então no curso da fase probatória restou demonstrado que a dispensa da licitação foi efetivamente indevida mas aí não tem mais o que fazer prescriveu né bem como caracteriza a culpa dos demandados na formação do contrato igualmente verificou-se que os veículos foram entregues em momento oportuno o que foi cobrado pelo preço compatível peraí que a a Bruno não consegue enxergar nada vou pra baixo aqui aqui demonstrar né bem como caracterizado onde eu tava meu Deus no curso da fase probatória restou comprovado que a dispensa de licitação foi efetivamente indevida bem como caracterizada a culpa dos demandados na formação do contrato igualmente verificou-se que os veículos foram entregues em momento oportuno e que foi cobrado preço compatível com o mercado além de comprovada boa reputação da sociedade na sentença na segunda vara o juiz julgou procedente o pedido condenando tanto a sociedade veloz quanto o antigo administradora seguintes penas se condenou chegou no final da primeira fase né então deve ser uma apelação ressarcido o erário mandou ressarcido o erário multa de três vezes o valor do dano vamos lá pra pra lei de licitações pra ver se tá certo lembrando que vocês vão estar com a a lei na mão na hora da prova da OAB três vezes o valor do dano acho que tá certo cinco vezes o valor do dano é a aqui opa pouquinho pra baixo ato de improbidade pena aqui na hipótese ressarcimento integral suspensão direito político pagamento de multa duas vezes o valor ó tá mais então aqui ele colocou quantos três vezes o valor do dano tá mais proibição pelo prazo de cinco anos aqui é deixa eu fechar o código penal pra não ficar errando cinco anos tá certo proibição pelo prazo de cinco anos de contratar com poder público incentivos fiscais e tal inconformado com a condenação mantida mesmo após oposição de embarque de declaração então ele opôs embarque de declaração só pode ser apelação cuja decisão foi publicada na última sexta-feira os novos administradores da sociedade procuraram advogado pra apresentar medida judicial cabível em defesa da pessoa jurídica e diz já peça que dia que foi inconformado será que não tem data com a condenação mantida após embarque de declaração não tem a data aqui quando cinco dias tinha que estar sentença do embargo pra eu saber a data então vamos ver aqui ó recurso de apelação o recurso de apelação no segundo na fazenda pública do estado alfa a peça de interposição né lembrando que a apelação não sei se vocês já tiveram um processo civil né a apelação ela todos os recursos com exceção do embargo de declaração ele tem duas petições a primeira petição ela serve pra avisar o juiz da interposição do recurso e o juiz vai além de ser avisado que está sendo interposto um recurso ele tem que fazer o juízo de admissibilidade pra saber se esse recurso é o cabível verificar se as custas foram pagas e três se é tempestivo se está no prazo o juiz não vai analisar aqui o mérito do recurso porque não é caso de análise de mérito e aí ele vai mandar esse recurso pro tribunal só tem a reanálise do juiz de primeira instância se tiver o tal do efeito regressivo que no caso da apelação não tem só vai ter efeito regressivo no reze né que daí o juiz pode falar putz fiz merda e arrumar nesse caso não tem então vai mandar pro tribunal de justiça pro tribunal de justiça verificar as razões pelas quais a gente está brigando dizendo que a sentença está errada que a sentença precisa ser reformada então lembre-se né que recurso eu tenho duas petições uma pro juiz e uma pro tribunal aqui o juiz só vai verificar se o recurso está certo se recolheu custas e qual se a interposição foi feita no prazo certo as razões vão lá pro tribunal lá no tribunal eu vou chorar as pitangas né e eu vou falar o que aqui nesse caso da OAB sobre essa leizinha de improbidade aqui que caiu que a galera estava com a lei na mão fazendo a prova e são 25 artigos olha só cadê o que que eles vão falar aqui sobre a lei de improbidade aqui tem uma preliminar de mérito impossibilidade de ação ser ajuizada exclusivamente em face de particulares sendo indispensável a presença concomitante do agente público no polo passivo prescrição aqui ó que a gente viu prescrição punitiva logo de cara né dizendo que dizendo que o prazo já foi aí ó considerando o termo inicial é o mesmo aplicável agente público tal já estava prescrito já em caso de acolhimento das preliminares pela necessidade da devolução no segundo grau inexistência de lesão ao erário né já que os preços estavam compatíveis ilegalidade da multa cujo valor extrapolou era pra ser duas vezes ele colocou três ilegalidade do ressarcimento né porque vai ser ato ilícito já que ele colocou no preço do mercado estava escrito lá violação do princípio da proporcionalidade ao final deve ser formulado o pedido de reforma da sentença pelo isento de qualquer responsabilidade olha só que pecinha mais sem vergonha que a UAB pediu sobre ato de improbidade vou deixar pra vocês lerem aqui essa outra aqui vamos ver o que ele está falando o Márcio foi tem que aumentar aqui minha gente não enxergo nada outra ação de improbidade vamos ver qual que foi a desonestidade Márcio foi prefeito no município Alfa entre janeiro e dezembro então de dezembro a gente conta cinco anos 13 14 15 16 17 na campanha eleitoral de 2008 nossa Márcio prometeu que ao ser eleito construiria um hospital promoveria a proposta visava facilitar o atendimento médico da população que até então precisava se deslocar 300 quilômetros após assumir o mandato Márcio identificou um rombo nas contas e com e em muito provocando altos salários do funcionalismo a situação perdurou por todo o mandato tendo em vista a ausência do crescimento das receitas nesse cenário restou inviabilizada a construção do hospital ao término do mandato o ministério público estadual ciente que Márcio não foi reeleito instaurou o inquérito civil para investigar a promessa não cumprida em janeiro de 2018 que o ministério público ingressou com a ação civil por ato de improbidade administrativa mais uma vez está falando de prescrição janeiro de 2012 13 14 15 16 17 então é até janeiro de 2017 em janeiro de 2018 ela entrou então mais uma vez falando de prescrição de ato de improbidade na inicial sustenta omissão atentou aos princípios da administração pública que então é o artigo 11 está aqui denunciando pelo artigo 11 sobretudo porque supostamente teria violado o dever de honestidade e deixado de praticar injustificadamente nossa teve justificativa era o rombo na administração ato de ofício que se propõe vinculando a promessa eleitoral por essa razão que é a suspensão dos direitos políticos por 3 anos bem como imposição do valor de 500 mil aqui 3 anos vamos ver no ato de improbidade qual que é a sanção ó a UAB vai colocar tudo errado pra a gente vir aqui na leizinha e ver o que está errado vamos ver aqui procedimento declaração de bens aqui apenas ato de improbidade ao 11 então 11 ressarcimento integral se houver perda da função pública suspensão dos direitos de 3 a 5 anos pagamento de até 100 vezes o valor da remuneração percebida proibição de contratar com poder público receber benefícios ou incentivos fiscais direto ou indiretamente ainda que por intermédio de pessoa jurídica vamos ver qual que é o ato de improbidade constitui ato de improbidade que atenta os princípios da administração qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade parcialidade e legalidade beleza então 3 anos está certo por essa razão requeriu 3 anos bem como o valor de 5500 mil também foi requerida medida cautelar disponibilidade de bens antes de oferecer qualquer oportunidade da manifestação o magistrado da vara recebeu a inicial opa então ele violou o procedimento antes de oferecer qualquer oportunidade recebeu a inicial afirmando a presença de justa causa e determinou a citação quanto a medida de cautelar disponibilidade de bens a autoridade consignou que o pedido seria examinado após a apresentação da defesa então vamos voltar aqui olha o procedimento aqui como que é qualquer pessoa poderá representar mais pra baixo proposta a ação recebida inicial o juiz no prazo de 30 dias rejeitará a ação recebida inicial será citado o autor para oferecer contestação e aqui recebida inicial ele não deixou o autor ver né o que que tá o erro antes de oferecer qualquer oportunidade de manifestação o magistrado oferece o magistrado recebeu o inicial afirmando a presença de justa causa regularmente citado mas de contrato ah é pra fazer defesa preliminar e alegar nulidade também o ex-gestor alega ter sido surpreendido sem manifestação prévia da qual faz juiz considerando as informações então pro gabarito ver o que que eles tratam da lei de improbidade nessa prova o examinando tem que entrar com a contestação tá preliminar ocorrência da prescrição passou seis anos tendo em visto o mandato se encerrou em 2012 e foi em janeiro então um ano a mais nulidade da decisão que recebeu a ação ante a violação do princípio constitucional do contraditório antes do recebimento deveria o juiz ter dado oportunidade pra ele se manifestar que não foi dado a ausência dos pressupostos de disponibilidade de bens tendo em vista que a referida cautelar só pode ser decretada quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio falta do dólar e da culpa na conduta do Márcio a não construção do hospital ocorreu em decorrência de força alheia e ele justificou procedência todas aqui essas que eu trouxe pra vocês pra mostrar que a UAB ela vai se fixar nessa lei de improbidade só falando desses três atos só tem três na verdade teve uma alteração da lei aqui que é o 10 e aqui tem o 10A cadê o 10A 10 e o 10A então são quatro tipos de ato de improbidade vocês viram que cada ato de improbidade tem uma uma sanção diferenciada cada ato de improbidade tem uma sanção diferenciada e essa leizinha cai muito 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 na UAB só de olhar eu já achei duas depois eu vou olhar pra ver se eu acho mais pra deixar aqui pra vocês no material de apoio essa lei de improbidade não é isso que eu quero ai oi eu colocando coisa errada aqui o que eu tinha aqui colocado no material de improbidade aqui improbidade acho aqui aqui a lei de improbidade administrativa então prevê punições civis e administrativas não penais para atos praticados por qualquer agente público contra a administração direta indireta fundacional poderes da união dos estados território empresa incorporada que haja concorrido ou concorra com mais de 50% da renda o alcance da lei para fins de aplicação da lei considera agente público todo aquele que exerce ainda que de forma transitória sem remuneração mandato cargo emprego função todo mundo que está ali na administração exercendo algum tipo de função pública e aí vamos para os atos de improbidade que são quatro que a gente viu que tem o 10A também agora ato de improbidade que importe enriquecimento ilícito consiste em alferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em ração do exercício eles estão lá no artigo nono causem dano ao erário tirou dinheiro da administração atos de improbidade que causem dano ao erário isso aqui é uma matéria legal para fazer TCC são os casos que seja perda patrimonial ao Estado e eles vão estar lá no artigo 10 e o 10A e ato de improbidade que atentem atentem aos princípios da administração pública são atos que atentam contra honestidade parcialidade legalidade lealdade as instituições públicas estão no 14 peraí 10 10A autorizar aqui da lei 10 traço A muito legal sanções lá sanções cada um vai ter uma sanção diferente do pior por mais ou menos lá no 12 aí ele vai prever aplicação de ressarcimento integral do dano óbvio tem que devolver o dinheiro o preço vai achar o preço não o condenado vai achar petróleo para devolver perda dos bens acrescidos ilicitamente perda da função pública suspensão dos direitos políticos pagamento de multa proibição de contratar com poder público incentivos fiscais e lá frise que a ausência das punições relacionadas com a privação ou restrição da liberdade indica o caráter não penal inclusive a própria lei vai dizer né do caráter não penal quando ela afirma que além dessa lei também não tem prejuízo das sanções penais civis e administrativas né então quando a gente fala de lei de improbidade administrativa crimes da lei de improbidade não é propriamente esses atos de improbidade do artigo 9 10 10a e 11 não são crimes já que a crime o que que é é aquele que a lei vai dizer que existe uma pena né de reclusão de detenção ou de prisão simples aqui não tem aqui as sanções são multa devolução do dinheiro não pode participar com poder público então não crime não é isso né onde que está a definição de crimes definição de crimes está lá acho que no artigo terceiro da lei de introdução ao código penal deixa eu pegar ela aqui que também essa essa questão é recorrente em provas deixa eu mostrar pra vocês é bem interessante deixa eu colocar aqui nunca mais eu compro computador no Japão ó que não demora meu computador é o teens pouco panotinhos é aqui o no próprio código dizendo o porquê artigo primeiro da lei de introdução ao código penal professora nem sabia que tinha pois tem ó lá considera-se crime a infração penal que a lei culmina pena de reclusão ou detenção isso é crime quer isoladamente quer alternativo ou cumulativamente com pena de multa e contravenção então nós temos sanção penal que são divididas em crime e contravenção o que é contravenção infração penal que a lei culmina isoladamente pena de multa pena de prisão simples ou de multa ou ambas alternativa e cumulativamente ou seja para ser uma infração penal eu preciso ter ou reclusão ou detenção e prisão simples ou multa né para ser crime ou contravenção e aqui a nossa lei de improbidade lá no artigo 12 quando se trata das sanções ele não fala de reclusão de detenção nem de prisão simples para os atos de improbidade né importante a parte penal da lei de improbidade ela vai estar mais para baixo então esses atos de improbidade não são penais a parte penal vai estar mais para baixo um pouquinho né então se perguntarem se a lei de improbidade não tem crime tem mas não são dos atos de improbidade são aqui ó opa passei direto disposições penais são os artigos 19, 20 e 21 19, 20 e 21 e essa parte sim é penal eu tenho detenção é crime então se está punido com detenção é crime crime que a lei considera-se crime é infração que a lei qualquer lei não precisa ser código penal combina a pena de reclusão ou detenção aqui então essa lei combinou pena de detenção então é crime aqui deixa eu ver situação penal perda função pública suspensão transito em julgado aqui não tem pena então não é crime aplicações previstas então aqui parágrafo de autoridade eu só tenho pena então eu só tenho crime se eu tiver pena de detenção reclusão multa ou prisão simples então aqui não tem maravilha então falamos um pouquinho aprovação de contas também não falamos um pouquinho da lei de improbidade que eu acho muito legal muito interessante para quem quer fazer a prova de direito administrativo lei de improbidade na veia está aqui na lei 8429 de 1992 uma leizinha muito legal muito interessante aqui para nós deixa eu ver aqui vou voltar aqui com vocês onde que eu estou deixa eu sair aqui e vir maravilha deixa eu salvar aqui para eu poder disponibilizar para você o corrido concorrer ou concorra ou concorra pronto então deixa eu marcar aqui que na próxima aula eu vou trazer os temas que eu vou cobrar na prova contratos improbidade temas que eu vou cobrar na prova aí na próxima semana então vai ser nossa última aula de direito administrativo e eu vou trazer os temas vou trazer tema desde o meio dia de aula aqui porque eu quero que vocês fixem os pontos mais importantes da nossa matéria combinado pessoal deixa eu ver aqui deixa eu descompartilhar a tela alô alô oi galera acorda aí estou aqui na sala de aula vou tacar um giz em vocês bom dia professora e aí muito bom dia olha eu na sala de aula bom dia agora que eu vi vocês aí vocês estão bem está todo mundo bem aí galerinha estamos curtindo sua sala de aula muito obrigada vocês viram que bonitinho as cadeirinhas tudo pequenininha ninguém cabe aqui né porque nós estamos tudo gordinho por causa da pandemia não é assim gente misericórdia esses dias eu vi o professor francês nem reconheci né misericórdia como esse povo está todo um gordinho deixa eu parar até a próxima